Eles não sabem que o som É uma constante da vida Tão concreta e definida Como outra coisa qualquer Como esta pedra cinza Em que me santo e descanso Como este ribeiro manso Em sereno sobressalto Como estes pinheiros altos Que em ferro de ouro se agitam Como estas aves que gritam Em bebedeiras de azul Eles não sabem que o sonho É vinho, é espuma, é fermento Pichinho alaca e sedente De focinho pontiagudo Não perpétuo movimento Eles não sabem que o som É telecora, é pincel Base, fuste ou capitel Arca e ojeva, vitral Pináculo da catedral Contraponto, sinfonia Máscara grega e magia Que é a torta da alquimista Mapa do mundo distante Rosa dos ventos, infante Caravella quinhentista Que é capo da boa esperança Foi do canela e da fim Do lente desfalexir Bastidor, passo de dança Columina e alquim Passarola voadora Para raios locomotiva Barco de proa fustiva Alto forno geradora Sisão do acorradar Ultrassom, televisão Desembarca em foguetão Na superfície lunar Eles não sabem nem sonham Que o sonho comanda a vida E que sempre que um homem sonha O mundo pula e avança Como bola colorida Entre as mãos de uma criança O mundo pula e avança O mundo pula e avança Amém. Amém.